Alegria O Espírito Que olhar para Deus Azlich 상usou O Espírito Alegria 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 Ele traz-nos a mim, um dia, um dia, um dia. Coração estou de dentro e vou buscar, e o mais belo que eu vou encontrar, eu vou ouvir. Oh, 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 oh. Mas me dói, te olhar para eu te esquecer e sorrir. Amém.